Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Vamos voltar à sua infância. Eu não conheço nada da sua infância. Você cresceu onde? O que você queria ser quando crescer? Eu fui uma criança velha. É mesmo? Você nasceu já velha? Eu já nasci velha. Eu costumo falar que o capricorniano, capricórnio é meu signo, parece que nasce velho pra morrer jovem, sabe? E hoje eu me sinto muito mais jovem do que na fase em que deveria realmente viver isso. Benjamin Button. Eu acho. Em todos os sentidos, viu? Eu nasci num núcleo de pessoas muito mais velhas que eu. Então eram as minhas referências, minhas irmãs que são muito mais velhas, meus pais. Eu gostava de brincar mais quietinha, mais sozinha. Coisas em grupo, no coletivo, eu já ficava mais insegura. Mas isso era a minha característica. Eu gostava de ouvir músicas de pessoas mais velhas. Então eu não fui uma criança de brincar muito. Eu brincava sozinha com a minha Barbie. Eu fazia muito artesanato. Eu adorava. Eu amava ler. Eu amava escrever. Você lembra das primeiras leituras assim que você gostou? Eu lembro porque eu tenho até hoje meu primeiro livro que era O Menino do Dedo Verde. Nossa! Eu tenho. Mas você chegou a ler Vagalume, essas coisas? Coleção Vagalume, lembra? Lembro, lembro. Eu tinha. E tinha também. Eu gostava muito de música. Olha, eu lembro até que há poucos anos atrás fizeram até uma peça. É mesmo? É. Depois você procura no Google porque é bem antigo. Eu nasci em 80. E eu lembro, por exemplo, teatro. Eu amava. Eu lembro a primeira peça que eu fui assistir, chamada Flix. E que era de cores. Então tudo isso me encantava. E a leitura e o desenho. Eu adorava desenhar. Era acho que o momento em que eu conseguia me expressar. Porque eu não conversava muito. Eu vim numa família árabe que eu não tinha voz. Então era aquela coisa. Enquanto você morar aqui em casa, vai ser do nosso jeito. Então eu não conseguia me posicionar, dar a minha opinião. Como hoje eu vejo as crianças fazendo e acho fundamental. É muito rígida a criação. Muito rígida. É mesmo? Muito. Eu fui usar... E era aquela coisa muito assim. Isso é de menino e isso é de menina. Eu não podia brincar com menino. Uma coisa muito feia. Roupa também? Roupa também. Eu lembro a primeira calça que eu usei. O quê? Porque eu achava a calça assim o fim do mundo. Imagina, eu sou menina. Eu tenho que usar saia. Saia? E short nunca. Um short... Cabelo comprido? Cabelo comprido. Eu fui cortar e pintar a cabelo. Eu já era bem maior. Entendi. Usar unha escura, eu lembro... Que eu já tinha acho que uns 18 anos. Então, eu tive essa educação muito rígida. Hoje, pra eu colocar uma regata... Você vê, eu tô de regata, mas eu boto o cabelo em cima. Eu não me sinto bem exposta. Porque eu não fui criada assim. Na minha adolescência, porque eu fui me soltando um pouco mais. Querendo conhecer pessoas. Mas era difícil, porque meus pais já me puxavam. Mas você não era aquela menina na escola que ia na frente, falava, apresentava? Apresentava. Com vergonha, mas eu gostava. Você gostava? Eu gostava, mas eu não gostava de trabalhar em grupo. É, porque eu fazia tudo, né? Claro, né? Cara, se saiu ruim... Eu também. Eu era das pessoas que o pessoal montava em cima também. Que sabia que eu ia fazer. Exatamente. Mas na faculdade, eu já mudei. Por isso que eu acho que, ao longo dos anos, eu fui me enturmando mais. Entendi. Eu chegava, por exemplo, em festinha de criança. Eu ficava na barra da saia da minha mãe. Ela falava, pelo amor de Deus, vai brincar. Eu falava, não, eu tinha vergonha. Era uma criança envergonhada. Então, eu tive uma infância muito quieta. Muito na minha. Com poucos amigos. Mas muita música, muita dança e muita arte. Eu acho que isso me facilitou a escolher uma profissão. No momento em que eu precisei. Mas nesse momento, com essa criação, você conseguia imaginar? Alguma coisa no meio artístico? Não, né? Não, nunca. Eu já dançava. Eu achava que eu fosse viver de dança a vida inteira. Isso. Mas eu queria ser médica, como minha família. Como meu pai, como minha irmã mais velha. Eu dizia que eu queria tirar neném da barriga. Eu queria ser obstetra. Quando eu comecei a participar de ações sociais com a minha família. Ajudando na área médica. Na área da saúde. Eu falei, não é pra mim. Eu faria isso por solidariedade às pessoas. Mas não como um ganha-pão. Não é da minha vibe. Quando eu fui prestar vestibular. Eu fui prestar vestibular com 16 anos. Muito nova. Eu falei, vou fazer educação física. Vou me formar em dança. Mas não. Optei por direito. Não sei por quê. Meu Deus. Eu não sabia disso. Direito. Eu fiz direito. Logo de cara, você já se ligou, né? Cara. Não, eu demorei. Faltava um ano e meio pra eu me formar. Pô, e você foi longe então? Fui longe. E assim, eu comecei a não me identificar com a faculdade. Eu bati a boca com os professores porque eu não concordava. Cara, eu falava, não dá certo isso pra mim. E aí eu queria trancar. Meu pai falava, tá, você vai fazer o quê? Você ia ser totalmente infeliz se fosse uma advogada. Meu Deus. Totalmente infeliz. Hoje eu tenho um sobrinho que faz e apaixonado. Eu acho o máximo. Mas também fiquei com medo. Falei, você vai desistir, hein? Cuidado. Não, tem gente... Quando a pessoa nasce pra aquilo, é aquilo. Ele nasceu pra aquilo. E aí eu passei de direito pra comunicação social e me encontrei super, assim. Nos primeiros meses, primeiro período, eu já tava fazendo estágio. Você fez onde? Eu fiz na Cândido Mendes, que era onde eu fazia também direito. Eu só transferi. Eu fiquei um ano e pouco, quase dois, trabalhando como assistente de palco da Xuxa. E ali eu entendi. Eu falei, opa, esse universo é o meu. Como que você entra nessa... Olha que louco, né? Eu já dançava e aí, com 18 anos, eu acho, surgiu um concurso de garotas do Zodíaco, porque as paquitas foram proibidas pelo juizado de menores. Elas eram muito novinhas e não podiam fazer o Planeta Xuxa, que era um programa mais jovem, adolescente. E abriram um concurso pra essas novas assistentes de palco, que eram um pouco mais velhas, eram mais adolescentes ou até mesmo acima de 18. Eu já tinha uma frustração gigante, porque com 11 anos eu tentei ser paquita. Ah, é? E fiquei como finalista e não ganhei. Então eu fiquei mega frustrada. Quando minha mãe falou, ó, abriu vaga, você dança, por que você não vai? Falei, não vou. De novo, vou me frustrar? Imagina, eu com 18 anos, 19, não vou. Mas fui. Fui quietinha, falei, não vou contar pra ninguém. E era pra representar o signo. Chegando lá, eu lembro que a Marlene Matos de cara me reconheceu e eu falei, não é possível. Como assim, reconheceu? Ela olhou e falou, Nádia, você tá enorme, não acredito que... Como estão seus pais? Eu falei, não. Oh, qual a chance, né? Cara, foi, juro pela minha vida. Ela fez isso, eu fiquei em choque. Ela falou, olha, as meninas de Capricórnio já estão pré-selecionadas, mas eu já te conheço, lá da época de Paquita, você vai agora ser testada pelo Oswald Beric e o Fly, que eram os coreógrafos. Vai pra lá. Falei, não é possível, né? Será? Comecei a ensaiar, ensaiar e ser testada por eles. Na época eu já treinava, então eu era muito maior que as meninas. Eu tive que emagrecer muito, muito rápido pra ficar num padrão. E aí acabei passando. E trabalhei com a Xuxa quase dois anos, representando o signo de Capricórnio. Dançando com ela e sendo assistente de palco. Como que foi essa realização depois de... Foi a mesma coisa? Ela foi melhor. Foi melhor, né? Porque eu já tava mais com consciência do que aquilo ali seria. Eu tinha um encantamento, mas já tinha o pé no chão. Exato, aquilo não subiu pra sua cabeça de um jeito ruim, né? Eu não fiquei deslumbrada. Então me divertia muito. Eu me emocionava muito. Eu, assim, realmente vivi cada segundo ali, sabendo que ia ter fim. Porque a gente sabia o final do contrato e o meu ainda foi estendido. Era quanto tempo de contrato? Variava muito de signo pra signo. Porque, por exemplo, as meninas de Ares saíram rápido. O meu é Capricórnio, que era lá no final. Então eu aproveitei pra caramba. E o meu ainda foi renovado por mais seis meses. Eu aproveitei muito. Eu falava, caramba, eu tô trabalhando, me divertindo e aprendendo demais. A Marlene Matos foi a melhor diretora. Porque ela cuidava da gente como ser humano e como profissional, dando bronca, sendo muito rigorosa. E ela falou pra mim na ocasião, trabalho é diversão com responsabilidade. Eu trago isso até hoje e vou levar pro resto da minha vida. Pô, isso é muito bom. Trabalho é diversão com responsabilidade. Mas é isso mesmo. E é isso. Se a gente não se diverte com o nosso ofício, se aquilo não nos traz prazer e alegria, não faz sentido. A única diferença da diversão é que diversão é uma coisa solta e não tem responsabilidade. Você tem bom senso, claro. Faz muito sentido isso. E aí eu sabia que aquilo ia ter um prazo, então acabou... Você tinha contato com a Xuxa direto? É, a gente ensaiava e gravava direto com ela. Ela nos tratava muito bem, mas eu lembro que ela falou. Não quero ter muita intimidade, muita aproximação com vocês, porque eu sei que vocês vão embora. E todas as pessoas às quais eu me apeguei na vida, eu perdi. Então, eu respeitava isso. Claro, claro. E eu não queria também ter muita intimidade, porque eu queria manter, assim, aquela ideia de ídolo, sabe? Sim. E aí acabou esse meu período, eu comecei a fazer comunicação social. E me encontrei. Eu falei, não, quero começar a trabalhar logo. Contanto que eu fui contratada pela Band, eu tive que entrar num processo no Ministério do Trabalho pra poder trabalhar. Por quê? Porque eu não tava formada. Então, eles me autorizaram, a Justiça autorizou que eu fosse registrada sem estar formada. Naquela época, eu ainda podia. Faltava quanto tempo pra formar? Ah, faltava um tempinho. Faltava uns dois anos. Nossa, sua carreira é muito louca, né? Muito louca. Você vai pra Xuxa, de repente... Faz direito aí... Não, faço direito, me formo em dança, daqui a pouco vou dançar com a Xuxa, daqui a pouco vou em comunicação social. Exato. Foi, foi bem louco.